E aí galera, meu nome é Luan Gabriel Estou começando agora o primeiro vídeo do canal O canal é focado em daily vlog Quando for pra uma praia, uma trilha assim, um lugar massinha Eu vou gravar pra vocês, sei lá, pro dono hindu Sei lá, qualquer coisa, quando for pra algum lugar Pegadinhas, bota aí nos comentários As pegadinhas que você quer que eu faça Tipo, não bota uma pegadinha tão pesada Bota tipo assim, ir numa farmácia e perguntar se tem remédio de alzheimer Eu falo assim, ei moça, tem remédio de alzheimer? Aí eu falo, tem no filme Aí depois eu, valeu Aí eu volto Ô moça, tem remédio de alzheimer? Quatro vezes Eu não entendi o que ele falou Uma brincadeira sadia assim Pra aí não dá pior pra mim, tá ligado? Tags, como assim tags? Tags é tipo, torta na cara, 24 horas Esses negócios assim, tá entendendo? Então galera, se inscreve no canal Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação E compartilha pra geral, pra todas as pessoas que gostam de vlog E aí estamos juntos Vai pra onde bicho? Vai pra onde bicho? Ela tá ali bicho Isso é uma bichona Ela tá ali no meio do mato, meu irmão Nunca vi um cara, um ser humano no meio do mato Então venha nessa Meu celular, porra! Tchau! 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 It's summer and I, it's summer and I, okay, I guess I'm still high